Salve galera, bem vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui hoje com o fliperama profissional do Luiz Brandão, Luiz entrou em contato comigo, na verdade ele achou, ele viu meu anúncio no Mercado Livre, do fliperama e controle, controle arcade multijogos, e ele me fez algumas perguntas, e o que ele precisa na verdade é o fliperama profissional, que ele vai colocar aí no shopping aí, para cobrar fichinha para os meninos, então essa aqui é a versão do fliperama profissional, tem a saída de conector do chicote para ele colocar crédito, coloquei dois créditos ali, uma vez colocado o crédito você pode selecionar o jogo, dentro do sistema tem a opção do menu, ele pode configurar o nível de dificuldade cada jogo, essa versão tem 520 jogos, tem 520 jogos, ele pode configurar cada um com cada nível que ele quiser, e pode selecionar os joguinhos e deixar a garotada brincar tranquilo, não tem que ficar vigiando, não tem que marcar no relógio, é pura habilidade, então se a criança, se o rapaz, quem seja, for bom, ele vai durando mais, se ele for ruim, ele vai morrer rápido, essa versão funciona em qualquer... opa... a versão funciona em qualquer monitor, qualquer televisão com HDMI ou monitor que ele vai ter um seletor com HDMI, ela tem uma entrada HDMI, tem o seletor de voltagem 110-220, depende da sua região, tem o conector de energia e tem o chicote para você colocar crédito, não adianta ficar apertando o botão se não tiver o crédito, então tem que ir lá no caixa comprar a fichinha ou comprar o crédito que for, para ele estar utilizando. Se o cliente quiser sair do jogo e perder ou acabou a fichinha que for, aperta Start, segura, tem a opção de Continue ou Exit. Saiu, terminou. Então está aqui, 520 jogos, nós temos 52 páginas com 10 jogos em cada, e esse aqui é o tempo que ela fica mostrando sozinho para trocar de jogo. Se não tiver mais crédito, não adianta apertar, não adianta, é só ir no balcão comprando fichinha ou pagando pelo crédito aí. Aí o Luíso lá, colocou o crédito, aí sim você pode apertar ele e utilizar. Para sair do jogo, lógico, sem ficha, você vai apertar o Start, segurar ele por dois segundos e vai escolher a opção sair. Bom, fico por aqui galera, muito obrigado ao Luís, muito obrigado a vocês que têm acompanhado o meu canal, assistido o vídeo e vendo mais um produto que eu estou deixando para vocês aqui. Aquele abraço, valeu!